salve salve galera tudo bacaninha aqui o scrum mais um videozinho de american tricks simulator vamos ligar aqui nossa caranga então estou aqui com um volantezinho de 920 hora de relaxar vem comigo na viagem e bora lá mostrar aqui nosso caminhãozinho então é esse volvo amarelo aqui muito elegante cabine bem grande e bora lá então vamos buscar essa nossa carga e uma carga pá bem de uma maluco a carga e bem pesada vamos lá então tem saída aqui em saída não mano vamos arranhar aqui aqui é o suficiente e já bora aqui vamos acelerar na bodega ah eu queria passar ali pra consertar o carro o carro o caminhão né bora passar na oficina ali rapidão passar ali rapidão pra consertar né na real nem sei se tem algum dano não mas vamos ligar uma... vamos fazer um check-up aqui acho que a gente tem que abastecer também vamos ver aqui como é que tá cara pouca coisa vamos reparar aqui e era isso vamos seguir viagem mecânica 24 horas aberta vamos ver se vem um carro pra cá acho que não acho que não agora raton olha lá em cima cara que legal aquele letreiro só o cavalinho aqui é muito violento vire a esquerda as marchas correm voam bora 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 que tem que entregar os frete aí mano 6 horas da manhã a gente trampando aqui ó 6 e 15 céu bem estrelado bora vire a direita acho que é aqui a entrada aí tá lá tá lá nossa carga e é uma carga grande então vamos aqui ó ajeitar vamos ajeitar aqui pra manobrar vamos olhando ali acho que tá meio torto é tudo certo bora lá tudo pronto vamos passando o trem lá atrás cara é uma carga grande mesmo hein caraca mano é muito comprido oversize loading boa bora lá então é esse pesou esse pesou rapaz quantas toneladas isso aqui mano deixa eu ver aqui se eu é aqui não diz aqui não diz tá infelizmente não diz vire a esquerda eita o tamanho do monstro prepare-se para virar a direita os bombeiros chegaram a parar cara é um bagulho muito grande desculpa mano vou ter que ficar trancando a rua aí caraca é muito ruim vambora vamos abrir bem aqui será que vai bater lá não não bateu subiu um pouquinho o cordão da calçada aqui né mas cara não vai bater nos outros carros não é grande mas não é tão largo vamos dar uma olhada aqui de novo cara ali ó 1, 2, 3, 4, 5 comprimento de uns 6 carros mais ou menos tá 5 vai caraca mano muito top pressãozinha básica e aí quando arranca é na maciota porque né temo pesado rapaziada caraca caraca mano tá vendo caminhão aí não mano pior que isso acontece muito na vida real né quantas vezes aquele caminhãozinho embalado e o cara corta e o caminhão perde o embalo sacanagem por enquanto estamos indo bem tem os espelhinhos retrovisores que ficam lá na frente do capô do caminhão dá pra ter uma visão também já que o espelho da da direita ali eu quase não enxergo né os caminhões americanos aqui são gigantes caraca mano o bagulho quase não faz curva lá atrás olha a lua que bonita hein o polvinho aqui tá puxando bem até achei que ia sofrer mais vou deixar aqui só no farolzinho só na sinaleira no caso né ah desculpa aí parceiro deixa eu dar uma embalada aqui não sei se lascou policial pegou eu tô numa vibe meio caminhoneiro mesmo né parece aqueles caminhoneiros gordão barbudo isso aí mano dá uma reduzida aqui pra subir a lombinha bora lá aqui do lado tem o Yoda e o cogumelo do Mario tem uma bússola ali funcional vamos bora 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 manda mensagem aí ó escreva enquanto diria colorado estão chegando em bora 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 ok onde é que a ah não não sei o que que apitou ali bom bora bora lá amanheceu o dia então sete e nove da manhã isso dá pra acompanhar pelo painelzinho ali sete e onze pelo painelzinho ali do mantenha-se a esquerda e lá se foram meus frames de novo e bora lá e galera se tiverem sugestões aí de mod alguma viagem especial algum canto do mapa pode ser American Truck pode ser Eura Truck ou se quiserem algum jogo especial obviamente se eu tiver né ah pra tá trazendo meu canal aí com a gentileza coloquem nos comentários aí pra gente tá sempre buscando novos conteúdos beleza simuladores de caminhão eu gosto bastante então sempre vai ter aqui no canal sempre tô jogando independente de postar novos vídeos ou vídeos ou não eu tô jogando sempre gosto bastante pra mim é um é um prazer é uma distração é um descanso tá na boleia aqui desse caminhão virtual vou pegar aqui direita saia à direita prepare-se para virar à esquerda E2, E2 calma calma eita caraca achei que ia bater na placa lá atrás e aqui mano agora vire à esquerda não tem nada lá não tem nada aqui só gostaria que esse jogo ele tivesse uma engine nova gráficos mais atualizados sabe cara isso ia ser sensacional imagina gráficos realmente realistas jogou nessa pegada sabe ia ser muito tri é uma placa de vídeo bacana o cara ia conseguir gráficos excepcionais bora lá então aqui bacana as montanhas bem arborizado é um jogo bacana cara muito legal só que ele já tem aí alguns anos né essas gráficas já estão defasadas por mais que a gente coloque mod gráfico ultra mega realistas não adianta cara tem uma alimentação técnica o jogo já tem a sua idade não vai ele não vai mudar por completo né obviamente alguma textura alguma sombra alguma luz o pessoal consegue mudar através dos shaders e tudo mais até mesmo a modelagem mas o game tem as suas limitações mas eu continuei comprando DLCs né cara sei lá acho que se contar todos os DLCs que tem esse jogo o jogo em si é barato né sei lá acho que é 19 9 reais uma coisa assim pega aí promoções tranquilamente e cada DLCs ela viga né na base de 30 reais então vai uma graninha aí né tem a impressão que a gente está numa uma pista um pouco íngreme que o motor não está desenvolvendo bem não olha o valão lá que bacana eu quero trazer mais vídeos para o canal do mapa rotas Brasil que é um mapa que eu adquiri tem aí seu preço 30 reais se não me engano cara eu não me recordo agora mas é algo nessa faixa de preço aí e cara é um mapa surpreendentemente bom muito detalhado ele se passa na rodovia Washington Luiz em São Paulo e é muito detalhado então tem tem fusca fusca soltando fumaça em blitz de polícia tem aqueles posto de piranga ali algo totalmente típico do Brasil então assim é um mapa bem bacana cara eu gosto muito de jogar aquele mapa e é um mapa um pouco pesado se eu for sincero às vezes ele dá uma engasgada bacana mas é um mapa excelente eu quero trazer aqui mais vídeos para o canal jogando no controle outro mapa bacana que também tem vídeo aqui no canal é o mapa japonês ele é bem pequeno mas é muito legal as pistas são diferentes as placas a sinalização toda de trânsito é tudo ambientado acredito eu aqui no Japão e é muito bacana também é um mapa top estamos chegando aqui no nosso destino então vamos dar uma reduzida aqui porque a gente está em alta velocidade é bem é bem eu mesmo se distrai e perde a rota normal prepare-se para virar a direita tá lá vamos entregar aqui olha os trailerzinhos ali que massa chegamos tudo certo para variar vamos pegar o mais fácil aqui ah só tem o mais fácil tá bom as carangas as carangas as carangas aí do patrão olha aí ó vamos se posicionando aqui até porque com o tamanho dessa carga aqui é difícil manobrar né imagina ter que dar uma récara isso aí vai nossa tamanho desse trem não é trem é patrola ih caraca ae boa isso aí chegamos são os salvos agradeço a todos que ficaram até aqui até o final do vídeo obrigado por ter me acompanhado nessa viagem não se esqueça de deixar o seu joinha se inscrever no canal e valeu falou